Agora é repouso, tá? Você prestou atenção no que o médico falou. Maria, ajeita as almofadas de ficar mais confortável. Pai, é... Esse aqui é o rapaz que eu falei pra você. O Tião. O namorado? Seu Mariano, eu... Eu sei que não é a melhor hora certa pra falar com o senhor, mas é que eu... Eu vim lá de boiadeiros até aqui pra poder Conversar com o senhor mais, a dona Odaleia, sobre a minha intenção de... De se casar com a Sol. Bom, como eu disse ao senhor, meu pai morreu quando a gente era pequeno. Então a gente foi criado pela minha mãe e meu avô, seu Zé Gino. A gente tem... A gente tem pouca coisa, mas... É... Família com raiz bem plantada, como diz meu avô. Isso é que vale. É, a gente tem uma... Uma terrinha porquinha, umas cabeças de gado, mas agora que eu tô... Crescendo como peão de rodeio, ganhando um prêmio aqui, outro ali, eu troco tudo... Pra comprar mais cabeças de gado. E se Deus quiser e Nossa Senhora Aparecida... Ajudar, daqui a pouco eu vou estar tendo uma vida muito boa... E... Podendo dar conforto pra Sol, mais os filhos que a gente pode ter. É do seu gosto, Sol? É, Mariano. Eu tô gostando muito do Tião. Se vocês se gostam, essa é a maior riqueza, já é meio caminho andado. Tendo amor, a gente enfrenta qualquer dificuldade. O que é que você me diz, Odaleia? Cada um escolhe a sua sorte. Se eles querem, é assim. Assim que seja. Parabéns, irmã. Parabéns, filhado. Eu gostei do rapaz, é firme, tem caráter. Ô, Mari. Manda o seu Gomes trazer aqui uma cidra que é pra gente brindar o noivado dos dois. Você vai nem louco de me tomar bebida alcoólica. Eu vou brindar com água, não posso? Tá, vou lá pegar. Manda botar na minha conta. Mariano, não precisa. Precisa, sim. A gente tem que comemorar as horas de alegria, de felicidade. Não é só lembrar das coisas ruins, daquilo que Deus não deu. É verdade. É, olha aí, dona Sol, achando que o mundo tinha acabado porque não conseguiu chegar nos Estados Unidos. Olha só. Deus trouxe você de volta porque tinha reservado uma outra felicidade pra você. Essa de ter uma família e ser feliz com seu marido e com seus filhos. Não é? É. É. E aí, alguém ligou pra mim em casa? Não. Não. Não posso mais ficar no Rio, não. Tem muita coisa pra fazer no México. Mercadoria pra despachar. Rapaz, essa mulher te pegou pelo pé mesmo, hein? Eu nunca vi você correr assim atrás de ninguém. Pra saber, eu vou tentar de novo. Não vou tentar não. Eu vou lá. Por aqui. Dá um nome, Bel. Dá um nome, Bel. Dá um nome, Bel. Comprei, gente. Comprei o cavalo do Júnior. Comprei, Júnior. Vai chegar amanhã o seu cavalo. Coisa mais linda do mundo. Ninguém aqui em Boiadeiros vai ter um cavalo mais bonito que o seu. É, Júnior. É lindo mesmo. Igualzinho do final do Simval, né, madrinho? Primeira lá na garupa sou eu. Mentida. Não, agora só tá faltando comprar a roupa do peão. Aí a gente tira a fotografia sua, igualzinha aquela que seu pai tem, né? A gente bota os dois retratos juntos. Vai dar a impressão que os dois estão montando o mesmo cavalo. Como é que você achou ele, madrinho? Não, eu tenho uma sorte que vocês não tem ideia. Eu ia passando assim, eu ia pelos bretos, né? Pelos bretos? Não, eu não tava no bretos. Eu tava lá no caminho. Aí alguém me falou, tem um touro aqui no bretos. Ficou emocionada. Ai, tadinho. Ai, né, eu ia passando. Aí eu cheguei assim com a cor super... Júnior. Júnior, o que que você tem? Fala. Já sei. Você ficou impressionado porque o cavalo é igualzinho do seu pai, não é? Isso é besteira, Júnior. Não tem nada a ver. Não vai me dizer que você acredita nesses negócios de espiritismo... Elisa, eu não gosto de montar cavalo. Não suporto essa roupa de peão. Júnior. É sério. Olha, escuta o que eu vou te falar e não conta nada pra ninguém. Por favor. Elisa, eu não sou o filho que minha mãe queria que eu fosse. Não? Não. Eu não sou parecido com meu pai. Não. Fala. É uma pergunta só que eu não sei nem se eu precisava fazer. Tem certeza que você ainda gosta de mim? Que as coisas não mudaram, que tudo continua como era antes. Tudo tá sempre mudando, Simone. Foi isso que eu perguntei, Nick. Isso não é resposta. Eu só tô querendo... Não, não ia ter graça se tudo ficasse parado. Se tudo fosse pra sempre. Tá respondido. Eu gosto de você, claro, Simone. Vai, Nick. Vai, vai, vai. Eu sempre vou gostar de você. Por favor, Nick. Eu tô te pedindo, vai. Se você quer que eu vá. Nick! Não pensa que você vai sair assim, não. Agora sim. Agora sim.